Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Acho o roteiro muito manipulado em todos os sentidos, a traição, o artesanato e a produção manipulados com ambições e deslealdades a nível de atores e gestores. Mais cedo ou mais tarde a verdade, o excelente trabalho de cada um dos atores nas temporadas 1 e 2 e na terceira temporada, as traições e alianças contra Ayaman na série o trauma e morte de Yusufi mais para o irmão de Yusufi muito mais. Na série, que irmão querido. Ficam conosco as lindas lembranças das séries 1 e 2 do Imanet, cujos protagonistas serão para sempre os belos atores Scylla e Alili que fizeram da história escrita especialmente para eles um sucesso, pois se encaixaram perfeitamente em seus personagens, e em mais ninguém. Nem mesmo a própria escritora com seus 6-3, ao contrário, ela nos lembrou mais das temporadas anteriores e que todos aqueles belos capítulos foram reproduzidos muito mais, cheios de amor, ternura, paixão. Admiro a Scylla pelo seu caráter determinado, ela lutou pelos seus direitos e fez o que tinha que fazer, uma mulher linda, talentosa, carismática que não precisou pisar em ninguém e todos no mundo do entretenimento turco a aprovam. E dito por Alili, o tempo o recompensará por suas palavras, um é escravo do que prega. Isso mesmo independente de tudo resta desejar muitas felicidades e sucesso na vida profissional e pessoal do Scylla e do Alili, eles nos proporcionaram momentos maravilhosos com suas atuações. Tão impressionada com a imensa atenção e reconhecimento que recebeu em suas duas primeiras temporadas, especialmente quando ela foi sua primeira protagonista feminina em mais de 20 anos na indústria, Alili Brahim. Ele se juntou com entusiasmo ao Triângulo das Bermudas, um dos conspiradores cruéis e malignos do Carmelo. Ajudando-os em seu plano ambicioso para resgatar Sula do Truste. Naquele momento, nenhum poder no mundo poderia ter desferido um golpe em sua firme crença de que Sula estava por trás da popularidade de Imanet. Alili Brahim cuidou de tudo, o que a deixou absolutamente confiante, sem dúvida, de que ela mesma pode carregar o S3, seja Sula ou alguma outra pobre atriz desconhecida. No final, o excesso de confiança o destruiu. Os fatos provaram o contrário. No entanto, sua fala no final do S2 diz muito sobre seu caráter egoísta, narcisista e vaidoso. Além disso, seu discurso de premiação de melhores casais na ausência de seus colegas de elenco de duas temporadas, que compartilharam seu suor de trabalho duro com ele, fala ainda mais sobre como ele pode ser repugnantemente desleal e indigno de confiança, sem mencionar os clipes de palhaço. Toda vez que Sula alcançava mais do que suas incríveis conquistas, ele nunca perdia uma oportunidade de insultar Sula, machucar Sula, quebrar os ossos de Sula com seus palavrões. Pior de tudo, ele parecia tão determinado a punê-la impiedosamente por seu sucesso distante. E enquanto ele continuava afundando cada vez mais a cada episódio do S3, o sucesso da filmagem o deixou louco, completamente louco porque sem isso, seu incrível sucesso confirmou conclusivamente o fato óbvio de que ele também nega ser ele mesmo. A bandeira do sucesso da Trust, não só dele. Em uma nota mais justa, ambos eram, e há mais em sua traição e na traição impiadosa de Sula. Tudo o que foi dito é verdade, eu disse desde o início que os seguidores viram e sentiram que o jogo de Sula havia sumido da série. Então os seguidores se mobilizaram e se juntaram a Sula e foram apoiados trazendo Nanuka que não sabe bem turco um prédio arrogante que fez da série uma comédia que poderia jogar um cortador de arroz com frango picado e cebola com copos e a repetição da série foi tocada e a lama foi rolada. Sula é do legado do primeiro lugar para o último dois vezes por semana em que os seguidores param de assistir param de denegrir a imagem do ator Alil. Ele é profissional em tudo o que faz. Sula saiu porque queria mais dinheiro e também porque Alil ganhava mais do que ela. Sim, é verdade que Sula já participou de duas novelas e isso não a tornou famosa por ser uma ótima atriz. E Manette se apresentou e deveria estar grato por isso, mas eles não estavam e continua sendo mentira após mentira. E parem de caluniar a Nanuka, uma mulher casada que só quer tentar ser atriz, como quem tem sonhos. Ele desenvolveu seu personagem de acordo com as regras que lhe foram ditadas. Sula e Alil não existem, apenas na mente dos doentes. Yaman e Seger, dois personagens que concluíram com sucesso seus trabalhos, daí a fama que adquiriram. Deixo os dois atores sozinhos, cada um à sua maneira e espero que com sucesso. Afinal, a Turquia tem tantos atores, e alguns bons, mas ninguém ouve falar deles, talvez porque não haja intrigas ou calúnias, e isso não ganha licas, dos quais vivem como ratos de esgoto. Sula era uma jovem corajosa que foi vítima de todo tipo de violência durante o desenrolar da trama das temporadas 1 e 2 de Manette. Sula assumiu as cenas mais arriscadas ao lado de Alil e os dois atuaram em seus papéis principais em cenas complexas e difíceis. Uma campanha de difamação está sendo travada contra Sula pela produtora Imanette, que a difamou publicamente como irresponsável. Mas não disse que Sula trabalhava longas horas com cenas estressantes devido à violência física, psicológica e emocional que levava ao estresse laboral e quando pedia melhores condições de trabalho em relação à jornada de trabalho. Há uma campanha de difamação contra Sula por parte de certos meios de entretenimento impróprios que não seguem o rigor investigativo de verificar a veracidade das informações com a fonte direta e inventar falsos namoros e namorados para ela. O acidente de Dugukan e o encontro com Sula foram uma mentira. Sula estava com alguns colegas e Dugukan tem namorada. Mais tarde, apareceu o filho de um empresário interessado em Sula e eles conversaram sobre o compromisso e tiveram que admitir a rejeição de Sula a essa proposta de compromisso. Eles trabalham com Alpe em uma agência de publicidade em projetos, foram fotografados e não estavam sozinhos, estavam com uma equipe de publicidade, garantiram que Sula se mudasse para sua residência. Outro analista garantiu que Sula ficará com Alpe e depois com Alil. Há algum tempo inventaram que Sula vivia com um homem em sua casa e alegaram que o único homem era seu cachorro. É uma campanha de difamação contra a dignidade de Sula, violando seu direito ao bom nome, intimidade e privacidade. Sula não fala de ninguém, nem mesmo de Caramel. Ele diz que Alil é um cavalheiro. Ainda discriminam o Sula porque ele não é um profissional universitário e só os alunos são éticos. Isso é relativo. Sula terminou o ensino médio, mas tinha formação em teatro, queria acussar direito, mas teve a oportunidade de trabalhar como personagem secundária em uma série de novelas. Como pessoa existem muitos profissionais com graduação, mestrado, doutorado, etc. que são monstros altamente educados porque suas ações são atos corruptos e indecentes. E os camponeses com educação básica se conhecem e são testemunhas do cenário, dos valores humanos e éticos. Os valores geralmente são formados na primeira escola de treinamento de valores das pessoas, chamada casa. Sula nasceu com um talento inato para as artes cênicas. Ela é uma jovem com valores humanos e éticos. Queridos amigos demonstrando amor a Alia Libra e em Isila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.